Minha história toda cheia de maras, eu sou mais um cara Estar de mover na direção contrária, pode chegar no peito de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu sou derrotado, saiba que estou rolando os braços Por um tempo, o tempo não fará Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um morro, não A caridade de quem me detesta A piscina tá cheia de ratos, duas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo um futuro que eu tinha passado Vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para Vida louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida Que lhe peça Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um morro, não Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um morro, não Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um morro, não Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um morro, não Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um morro, não A caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos, duas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Ninguém vai nos perdoar A CIDADE NO BRASIL